Oi amores tudo bem? Bem-vindos ao canal Faixa Uma Paulista. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como fazer sacolé para festinhas de sabor maracujá. Para festinhas porque este é um sacolé de 50 ml. Aqui embaixo na descrição tem dica de preço desse sacolé de 50 ml, tem dica de preço do sacolé de 70 ml e com a mesma receitinha você consegue fazer o picolé no copinho e aqui embaixo na descrição eu explico direitinho como fazer, sempre usando a mesma receita. Aqui no meu canal tenho mais de 20 receitas de sacolé e picolé, ambos podem ser colocados na mesma embalagem ou no saquinho ou então também no copinho, não esquecendo de colocar o palitinho no copinho, ok? Beijos, se inscreva, deixe o seu like e vamos ao passo a passo. Então vamos lá, no liquidificador vou colocar um sachê de suco sabor maracujá, uma colher de café de liga neutra, três colheres de sobremesa de leite em pó, uma xícara de chá de açúcar, meio litro de leite, nós vamos bater por um minuto, velocidade alta. Já está pronto ó, como eu utilizei a liga neutra, ele só tá com uma, tá com pouca espuminha, não está focando, aqui ó, ele tá com pouca espuminha porque foi de bater no liquidificador, acabou de bater e ainda fica assim, daqui a pouco some. Se você não utilizar a liga neutra, fica praticamente com três dedos para cima de espuma, aí você tem que tá tirando com uma colher. Então usa a liga neutra assim, é super baratinho e você consegue comprar pela internet também, eu vou deixar o site de uma loja que eu tô acostumada a comprar aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Vamos precisar também de um copinho de café de 50 ml que ele vai servir como medidor, porque nós estamos fazendo geladinho para festinhas. O ideal, eu indico que você faça um geladinho de 50 ml para festa, assim não fica perdido, é uma coisa, é um geladinho menor, fica mais fácil da criança tá saboreando ou numa festa um adulto também não enjoa. Se você dá um geladinho geladinho muito grande, a criança mesmo ela quer sair para brincar, ela acaba largando metade do geladinho, no caso se você coloca 70, 80, 100 ml. Então faça sempre de 50 ml. Aqui embaixo na descrição eu vou deixar o preço para você vender de 50 ml, pode ser para festinhas, pode ser na sua casa também e eu vou deixar a dica de preço de 70 ml para você vender na sua casa e na rua. Também vamos precisar de saquinho de geladinho, esse aqui a medida dele é 4 por 24, não corte ele ao meio, deixa para cortar o excesso de plástico que sobrar, só depois que você amarrar o geladinho. E também vamos precisar de flumil. Se você quiser pode estar colocando dentro do saquinho de geladinho, equivalente assim a uma colher de café, calda de sorvete sabor maracujá, calda de sorvete de leite condensado, fica legal também, tá? Vamos lá! Gente, agora vocês vão pegar o saquinho de sacolé, vai medir um dedinho aqui ó, e vai cortar o excesso do saquinho para ficar bonitinho. Se você for servir o seu geladinho em festinhas, você mesma servir, que você pode ser contratada para esse serviço, cada geladinho que você for servir envolve ele com um guardanapo de papel. Na hora que você for entregar para a sua sua cliente também, você tem que informar ela que ou você entrega assim molinho e ela coloca no freezer, tem que deixar de um dia para o outro, senão não tem como para ficar bem firminho, tá? Ela tem que colocar no freezer ou no congelador. Se você for entregar congelado, tem que estar bem refrigerado, com muito gelo para não derreter até chegar na hora da festa. Minhas clientes levam assim molinho para estar colocando no seu próprio freezer. Então eu coloco os geladinhos dentro de um saco de celofane, vai lacrado tudo bonitinho e a parte eu mando um pacotinho de guardanapo e aviso a cliente, olha, para ficar mais fácil na hora que você for servir o geladinho, envolve ele com um guardanapo de papel. É bem legal, é baratinho, tem lugar que você paga 50 centavos um pacotinho 50, 70 centavos um pacotinho de guardanapo de papel, é bem interessante. Olha, tá aqui, vai para o freezer, vai ficar lá no mínimo 15 horas antes de ser entregue ou vendido na porta da sua casa ou na rua, pode ser também. Eu gosto bastante de fazer assim com 50 ml, porque eu consigo vender no valor mais em conta e muita gente gosta. Meus clientes aqui na porta da minha casa já se acostumaram a comprar o geladinho assim. E para festinhas, como eu falei, elas preferem que estejam sem estar congelado, fica mais fácil para elas transportarem. Coloca no freezer delas e no dia seguinte vai distribuindo na festa. Ó, vou tirar algumas fotos, vou colocar aqui no final do vídeo. Lembrando que você pode usar qualquer marca e pode usar qualquer sabor. Então gente, vamos ver se eu consigo dar alguns recadinhos para vocês, uma dica toda. É porque tem um bar na frente da minha casa e eu não sei porque falam tanto palavrão, né? Eu estou aqui, eu preciso encerrar o vídeo, eu preciso encerrar o vídeo e não estou conseguindo. Caso eu veja que não vai dar mesmo, eu coloco embaixo na descrição os recadinhos, ok? Já terminei, precisa levar ao freezer. Na hora que está batendo no liquidificador, vocês viram o que eu falei para colocar um sachê de suco em pó sabor maracujá. Caso você experimente naquele momento e você queira um sabor mais acentuado, acrescentar mais uma colher de café de suco em pó sabor maracujá. Só apenas para acentuar se for do seu gosto, tá? Então você mantém um sachê de suco em pó mais uma colher de café de suco em pó. Você pode substituir por sorvete, pó de sorvete. Aqui embaixo na descrição eu deixo a proporção. O açúcar refinado, você pode usar o refinado ou açúcar cristal ou também o açúcar dermerara, tudo bem? Tem algumas seguidoras minha que substituem o açúcar refinado pelo dermerara e já me avisaram que fica o mesmo sabor e fica gostoso também. Pode? Pode, pode colocar. Você vê que ficou gostoso, pode fazer, não tem problema, tá? Aqui estão, como eu falei, vou passar alguns recadinhos. Eu falei em outros vídeos de sorvetes, anota aí no caderno as datas que eu vou postar, que eu vou compartilhar com vocês vídeos de receita de sorvete de massa, de sacolé, de picolé. Vamos lá. Tá aqui ó, na minha super agendona, gente, eu tenho que anotar tudo aqui, toda dica de vídeo que vocês me pedem, eu venho tudo pra cá, senão eu me perco. Vamos lá. Hoje, 7 de dezembro, vocês estão vendo o sacolé de maracujá, ou dindinho, ou geladinho, ou juju. Aqui por aqui a gente fala geladinho ou juju. Então tem receitinhas de sorvete, dia 14 de dezembro, 21 de dezembro, 28 de dezembro. Ai, cadê? 5 de janeiro, 12 de janeiro, 19 de janeiro e 26 de janeiro. Quando chegar lá pro meio de janeiro, eu já começo a falar das datas de fevereiro. Então tem, todos esses dias vai ter sorvetinho aqui no canal. Lembrando que se você tiver perguntas e dúvidas, só escrever aqui embaixo nos comentários, deixa o seu like, você deixando o seu like, o seu joinha ajuda bastante no crescimento do canal. Beijos, fica com Deus, amo vocês e até a próxima receita ou artesanato. E pra quem não sabe, eu abri um canal só de artesanatos, tá bombando, tem bastante novidade de artesanato lá. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todas as minhas redes sociais e os meus outros canais que eu tenho aqui no YouTube, que é de artesanato, dicas caseiras e ASMR. Vai lá, dá uma força pra mim e se inscreva neles, ok? Tchau, gente!